Não consegue parar de pensar numa pessoa. O que é? O que pode ser? Vou falar sobre isso. Para você que não me conhece, eu sou a Creus. Eu te dou dica da dinâmica da vida e tem um monte de vídeo de simpatia aqui. Vai lá e assiste, me segue, para você obter mais informações. Assim você me ajuda e eu te ajudo. Então vamos lá a esse assunto. Quando você não para de pensar numa pessoa, o que é? Tirando o fato de você estar apaixonado pela pessoa, porque pode ser isso, tem várias explicações. Pela psicologia, tem diversas explicações. Mas também pode ser pelo lado da espiritualidade. Por quê? Porque pode ser que a pessoa fez oração, para você ficar pensando nela. Pode ter feito acendido vela, pode ter feito simpatia, voodoo, macumba, abasão. Pode ter esse lado espiritual todo, tem esse conjunto. Pode ser que tenha feito alguma coisa para você ficar pensando na pessoa. Isso pode acontecer sim. Não te aconselho a você ir direto nisso, porque isso aí está no negativo. Primeiro, você descarta se você não está apaixonado pela pessoa. Segundo, você observa, observa bastante a atitude da pessoa. E por último, você vai para esse lado da espiritualidade. Ah, ele fez uma oração. Ah, ele fez uma reza. Ah, ele fez uma simpatia. Ah, ele fez um ritual. Pode ser. Se for creusa, como me livrar? Lendo o Salmo 91 inteiro, repetir ele em voz alta sete vezes. A partir da terceira leitura, você consegue, começa a sentir dificuldade. Se sentiu dificuldade, é porque tem alguma coisinha ali, forçando você a pensar. E com essa leitura, você quebra. Porém, você só vai ter certeza que quebrou, porque você vai ler todos os dias sete vezes. Quando você conseguir ler sete vezes e não sentir reações, você quebrou. Essas reações, você só vai sentir se você ler ele inteiro sete vezes em sequência. Se você colocar o fone no ouvido, você não vai sentir. Se você ler baixinho, você não vai sentir. É necessário você ler no tom de voz que eu estou falando. E é necessário você repetir todos os dias até você não sentir reações. Quais são as reações? Sonolência, abrir boca, se dá tosse, cai água na bíblia, estoura a lâmpada, dá diarreia, você passa mal, toca o telefone, chega a gente. Tudo que acontecer para impedir você de ler, é um sinal que tem uma interferência. Coloca nos comentários aí se você sente isso, se você entende isso. E me dá uma ideia aí do que você quer que eu fale no próximo vídeo, tá bom?